Aquela noite não sai da minha cabeça Eu sempre peço que desapareça Mas meu corpo ainda tem seu rastro Escondo altos no risco falso Alguém pode me ensinar Como me dar com isto O som das portas me assusta O vento na janela me assusta E o que eu posso fazer É apenas me esconder Lembrançar e mentalizar Que tudo é uma invenção Coisas que aturdou o meu coração Antes só a rua era perigosa Agora nem o caso é o santo Senhor Senhor Oh meu Deus Aqui é minha casa Isso não tem cura Isso é minha culpa Por que eu fui lá Cadê aquela minha doçura O medo me assombra Ninguém acredita Mas eu desmoro ou não Quando estou sozinha Não me cabe Eu perco a vida Sorte de quem sabe Lidar com seus monstros Aparece a terra em som Mas o monstro foi eu Porque a noite me destruiu Eu te uniu E você apenas riu E me assustou Tanta frieza Você vive bem Mas ainda está tudo na minha cabeça E vai saber Que não é apenas eu Que existem milhares como eu E ninguém faz absolutamente nada Só começam a agir quando os mentem Ah, 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 ah Ah, 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 ah Um, 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 um Oh meu Deus, aqui é minha casa Oh meu Deus, me cure Me leva de volta pra casa Ninguém merece viver sem Deus Por favor, me tirem esses peços De culpa 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 De culpa